Música Dia 20 de novembro, dia da consciência negra O sindicato dos bancários está aqui na Venda Paulista, aqui no MASP Onde os movimentos sociais estão celebrando o dia da consciência negra Estão denunciando o racismo que há no Brasil E a importância da gente insistir em políticas públicas de combate ao racismo De inclusão da população negra, não só na universidade, mas no mercado de trabalho No setor bancário, da gente combater o genocídio da população negra Da gente banir o racismo das manifestações esportivas, das artes De toda essa cultura que a gente tem, essa herança que a gente combate no Brasil Os negros têm que estar na rua pela consciência negra, assim, 365 dias do ano Lutando diariamente, todos os dias Aqui a grande maioria do Brasil hoje, 55% dos negros e negras E a gente não está sendo representado nem no congresso, nem no dia a dia, na nossa luta, diariamente Vidas negras importam, viva zumbi, bancários contra o racismo O genocídio negro é um assunto muito importante É um assunto que a gente precisa estar discutindo diariamente Porque não aguentamos mais ver o tanto que a população negra está sendo atacada Então, nesse dia 20, para que toda a população e também os bancários Que é uma categoria que eu represento do sindicato dos bancários Venha a ter essa consciência, esse pensamento Que precisamos evoluir, precisamos debater esse assunto Que é muito importante Nós somos 55,8% da população Não dá para mais admitir esse tipo de retrocesso Que esse governo está querendo impor à nossa população É só olhar numa agência bancária Dificilmente encontramos um negro atendendo numa agência bancária Dificilmente encontra um negro trabalhando em shopping center, nas lojas de grupo Dificilmente você encontra um negro como secretária dos principais industriais Dos principais empresários brasileiros E ainda acabou sendo a opção, por quê? O mercado de trabalho, a contratação, ela não é pública, ela é privada E o empresário brasileiro, ele acaba contratando uma trabalhadora, um trabalhador branco Uma trabalhadora, uma trabalhadora com nível superior Então a discriminação pela cor, a discriminação pela classe social, ela existe no Brasil Então brigar para acabar com o racismo, ele é fundamental E de todos nós, dos negros, dos brancos, de toda a população O povo negro, mas sobretudo a classe trabalhadora brasileira de conjunto Tem todas as razões para se juntar ao povo negro E acabar com esse processo de exploração Melhorar as condições de vida imediatamente é fundamental Dia da Consciência Negra, portanto, os sindicatos bancários presentes E mais essa luta do povo trabalhador e do povo negro E mais essa luta do povo negro Nós, os sindicatos bancários, estamos passando por um momento importante Do censo da diversidade Você bancária e bancário que ainda não respondeu o censo Acesse, vai ser até dia 29 agora Responda O censo é muito importante para que a gente possa, na verdade, saber a inclusão de negros e negras E toda a população sabe o quanto é importante a gente ter esse índice Como IBGE e outros índices importantes para a gente estar medindo a inclusão, salários, todos os patamares Então você que não respondeu, acesse e responda Até dia 29, o censo da diversidade E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma